Música Com a minha voz, clamo ao Senhor Com a minha voz, clamo ao Senhor Com a minha voz, clamo ao Senhor Que me conheça, não há lugar onde me refugiar Com a minha voz, clamo ao Senhor 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 Com o tesouro entre os viventes Venha, veja o meu clamor Estou me abatido Estou me abatido E pra mim, venho forte, pecador Com a minha voz, clamo ao Senhor 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 Com a minha voz, clamo ao Senhor